Ricardo Salgado, Manuel Pinho e Alexandra Pinho vão mesmo a julgamento no caso EDT. O antigo Ministro da Economia vai continuar em prisão domiciliária e os restantes dois arguídos com termo de identidade e residência. Foram apenas os advogados que compareceram na sessão da decisão instrutória e o Tribunal considerou que está suficientemente indiciada a matéria de acusação. Isto já depois dos três arguídos terem pedido a abertura de instrução no caso EDP. Desta forma, todos eles vão a julgamento, mas a defesa mostrou-se desagradada com a decisão. Porque não houve instrução, e todos sabemos que não houve instrução. Isto é, se quisermos, uma tentativa de revogar uma lei que ainda está em vigor, que é uma lei que diz que os arguídos, os assistentes, quando é o caso, ainda têm direito a requerer a abertura de instrução e ter uma instrução efetiva. Portanto, nós estivemos aqui, foi uma não-instrução. Era uma decisão, no fundo, pré-anunciada, desde o primeiro espaço da Sra. Juíza de Instrução. Entendo que o Dr. Manuel Pinho não teve direito à instrução, que constitucionalmente lhe está consagrado. E, por isso, naturalmente que entendo que esta decisão instrutória não observa nem a lei nem a Constituição. Eu espero que haja um julgamento, não é? Espero que haja um julgamento e que os Srs. Juízes e as Sras. Juízas, que têm um papel absolutamente essencial no nosso Estado de Direito, na defesa de todos nós, cumpram o seu papel, com total isenção, com total distanciamento da pressão mediática. Vão, assim, em julgamento, indiciados pelos crimes de corrupção passiva, ativa e branqueamento de capitais. Houve apenas uma alteração no que toca às provas utilizadas pelo Ministério Público. A única coisa que registro como positivo é que o Tribunal tenha ordenado a distribuição da correspondência entre o Dr. Manuel Pinho e os seus advogados, que ilicitamente tinha sido apreendida. Manuel Pinho continua desta forma em prisão domiciliária e Alexandre Pinho e Ricardo Salgado, com o termo de identidade e residência.